E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor para te manter atualizado e de tudo o que rola no São Paulo. Então participe, comente, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal que sempre temos notícia. E aí do nosso Tricolor temos também um desafio de chegar a 250 mil inscritos até o final do Brasileirão com isso e vamos sortear mais camisas oficiais aí do nosso Tricolor. Temos também as nossas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo. E como todos já sabem, na última rodada o São Paulo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, né galera? Com 50 pontos, seguido aí do Internacional com 49 pontos, faltando em 13 rodadas para o término do torneio. O Tricolor já projeta a pontuação necessária para ser campeão aí do Campeonato Brasileiro, somando em 77 pontos para ser o grande campeão aí na galera de 2018. E pelas contas aí do nosso Tricolor, o São Paulo tem 7 jogos em casa e 6 fora. O São Paulo precisa vencer todos os jogos em casa, somando em 21 pontos e vencendo aí pelo menos 2 jogos fora de casa. Chegando em a soma, né galera, de 6 pontos, de 6 partidas aí que vai disputar fora de casa. Ou pode empatar todos os jogos fora de casa e vencer aí, né galera, dentro do Morumbi. Hoje o nosso Tricolor ainda não perdeu em casa e é o melhor mandante, né galera, e visitante também aí na competição. Então o São Paulo, se fizer o seu dever de casa, conseguirá aí conquistar o título do Campeonato Brasileiro depois de 6 anos sem conquistar nenhum torneio, né galera? E para a próxima rodada, né galera, o time já vem treinando forte no CT do nosso Tricolor e também para manter a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro e quem sabe também abrir vantagens e pontuações aí na próxima rodada. O Morumbi vai estar lotado, já foram vendidos mais de 30 mil ingressos e, né galera, são esperados em mais de 50 mil torcedores no estádio apoiando o time do nosso Tricolor. A Guerra vem treinando aí a equipe do São Paulo e tendo dificuldades para montar o time, já que não contem com o João Rojas e Bruno Alves suspensam pelo terceiro cartão amarelo. E Bruno Pérez e Everton também, né galera, estão lesionados e são dúvidas aí para os jogos. Assim, né galera, se confirmar aí a ausência dos dois jogadores, Reinaldo deve fazer a ponta no lugar de Everton e Everton Felipe deve atuar no lugar de João Rojas na outra ponta aí do São Paulo. O comandante quer também o time protagonista no jogo aí, atuando em casa, atacando o adversário, mandando aí na partida e também, né galera, mostrando aí por que é o líder aí do Campeonato Brasileiro. Então, contra tudo e contra todos aí, o São Paulo deve fazer uma bela partida aí contra o América que deve vir retrancado com medo aí, né galera, de sofrer gols da equipe do São Paulo. E no empate do São Paulo aí contra o Fluminense jogando em casa, Diego Souza foi acusado e expulso por ter agredido aí o lateral do Fluminense, no caso, o Léo. E Lugano também indignado xingou a arbitragem e chamou aí de responsável. E nessa sexta-feira aí, né galera, dia 21, os três envolvidos aí na confusão vão ser julgados aí pelo STJD. Lugano aí pode tomar um gancho aí de 15 a 180 dias de suspensão sem poder dar entrevista e acompanhar o time aí nos vestiários. O lateral do Fluminense também será julgado por simulação, já que levou a mão no rosto, né galera, fingindo aí agressão. E pode tomar aí de dois a seis jogos de suspensão, já que Diego Souza também será julgado por ato hostil e pode pegar aí um gancho de um a três jogos. E um dos responsáveis direto aí na liderança do São Paulo, o goleiro Jandrei da Chapecoense, concedeu a entrevista à ESPN. O goleirão falou, né galera, da vitória do seu time que recebeu milhares de mensagens de São Paulino agradecendo ao arqueiro por ajudar o tricolor a assumir a liderança isolada aí do Campeonato Brasileiro. Jandrei foi responsável, né galera, por defender um pênalti no final da partida e também fazer uma defesa impossível com os pés, onde evitou aí o empate do Internacional, garantindo aí a saída da Chapecoense da zona de rebaixamento e a liderança aí do Campeonato Brasileiro. E na janela europeia, em julho, né galera, o São Paulo já tinha ciência que perderia militão para o futebol europeu, já que o jogador aí não renovou com o clube. Com isso, aí o São Paulo foi ao mercado para recompor o seu elenco para o restante da temporada. Nomes como o de Willian, que era do Internacional, e também Michel Macedo, que atuava no Las Palmas, surgiram, né galera, no Morumbi. O Willian não houve avanço na negociação, assim como o Michel Macedo, que atuava aí na lateral. O jogador foi procurado aí pelo São Paulo, mas preferiu aí esperar outras propostas aí no mercado europeu, mas hoje está aí arrependido por não ter aceitado aí, né galera, já que recebeu conselho aí dos seus empresários em aguardar aí outras propostas aí no mercado europeu. Macedo está aí sem clube de férias no Brasil, afirmou em entrevista que espera propostas aí para 2019. E se o Tricolor procurar o lateral, não pensaria aí duas vezes em aceitar aí uma proposta para a próxima temporada. Com isso aí, né galera, o nosso Tricolor fechou com o Bruno Pérez, que estava aí na Roma, até o final de 2019 por empréstimo, com o desejo aí do jogador de atuar aí na equipe do São Paulo. E como todos já sabem, galera, com a chegada aí de Raí, Ricardo Rocha, Lugano, o Tricolor mudou de patamar, principalmente aí depois da contratação de Aguirre, que mudou a cara do time. O treinador já é considerado o melhor treinador do São Paulo depois de Muricy, por muitos torcedores. O comandante já recebeu aí propostas do São Paulo para renovar, mas já deixou claro que não é hora para pensar em renovação, e sim jogo após jogo, né galera. Assim como o seu elenco, o que impedia aí a renovação de contrato de Aguirre com a equipe do São Paulo era a possibilidade de deixar o nosso Tricolor para defender a seleção Celeste. Mas os uruguaios aí confirmaram nessa quinta-feira que Oscar Tabares continuará como treinador da seleção até o final da Copa de 2022, deixando a Aguirre livre para decidir de vez em ficar aí no São Paulo. Reforço importante para 2019 e a Libertadores aí do nosso Tricolor, né galera. O comandante afirmou também que a renovação de contrato é um caminho natural pelo trabalho que vem sendo feito aí no clube, mas que exigirá aí algumas coisas para renovar com o São Paulo. Não só dinheiro, mas coisas e métodos aí dentro do clube que precisam melhorar. Então, né galera, mais uma vez aí a Aguirre deve permanecer sim aí na equipe do São Paulo em 2019, sendo aí um excelente reforço para a temporada, já que conhece o elenco e deve pedir mais peças importantes para nós conseguirmos, né galera, fazer uma boa campanha na Libertadores e quem sabe conquistar o título. Bom galera, espero que vocês tenham gostado das informações aqui no nosso canal. Se você gostou, deixe o likezinho, comente aí sobre os assuntos, se inscreva no nosso canal, convido um amigo aí para participar do nosso canal e conhecer aí, né galera, todas as informações do nosso Tricolor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!